Fala pessoal, boa noite, tudo ótimo com vocês, Rogério Antônio para mais um vídeo aqui com vocês. Hoje, terça-feira, 16 de agosto de 2022, agora são 19 horas e 55 minutos. Estamos aqui para o nosso segundo vídeo de bate-papo sobre política, então já deixa o seu like se você gosta desse tema. Eu não gosto muito de falar sobre política, mas estamos em ano de eleição e, mais importante, estamos a, sei lá, vai ser em outubro, então você tem menos de dois meses do primeiro turno das eleições, vai ser dois de outubro, eu acho, não é, as eleições? É, dois de outubro, primeiro turno, então estamos, sei lá, 45 dias das eleições. Se você gosta desses assuntos, deixa o like, se você quer criticar, quer sugerir, quer falar sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, e mais importante, participe com a gente dos próximos bate-papos políticos, eu acho que seria legal se a gente colocasse cada vez mais gente aqui para a gente discutir, de uma forma saudável, tá? E se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo que a gente posta aqui no canal. No último vídeo, a gente falou bastante, principalmente sobre essa polarização Lula e Bolsonaro, no último vídeo nós estávamos em três, eu, Rogério Antônio, eu sou o Rogério Antônio, né? O Rogério Delia e o Flávio Santos, nesse momento o Flávio ainda não entrou, mas esperamos ter cada vez mais gente nos próximos vídeos. Hoje, olha só, quem vê a capa desse vídeo, já me incrimi. Mas eu me vesti de vermelho hoje foi para provocar mesmo, e para mim o vermelho não dá jeito nenhum. No último vídeo a gente falou principalmente, pelo menos pela minha ótica, dos quatro grandes erros do Bolsonaro. Um grande erro, eu lembro que foi a defesa aos filhos dele, né? Esse eu acho que é um grande erro de não ter ido mais forte ali. Se ele é um combate à corrupção, tem que ser um combate completo à corrupção. O segundo grande erro do Bolsonaro foi a oratória dele, né? A fala dele é foda, é indefensável. Apesar de eu ser muito parecido com as falas, mas eu não sou presidente de uma nação, então as falas dele são muito complicadas. Eu acho que o terceiro que a gente falou foi ele ter passado vinte e tantos anos como deputado e não ter nenhum projeto de lei aprovado, né? Apesar que ele colocou uma vírgula nisso daí, e eu realmente não sou capaz de opinar, mas no bate-papo de hoje eu vou colocar essa vírgula que ele adicionou. Agora são dezenove e cinquenta e oito, eu vou tentar conduzir esse bate-papo no máximo até vinte e cinquenta e cinco, e depois a gente vai falar um pouquinho de mercado financeiro por meia hora. E o que ficou faltando dos quatro pontos, né? Primeiro, a corrupção dos filhos, que precisamos de uma definição disso aí, uma posição dele mais clara. Não ter feito nada como deputado, as falas dele e o quarto, os procedimentos dele sobre a vacina. E aí o Rogério Delia levantou um tema aqui muito importante, que é o mercado financeiro está reagindo para uma possível não candidatura do Lula. Então a gente vai falar disso ao longo desse vídeo também. Ah, não muda muito. Achei que ia ficar bem vermelho se eu mudasse a luz para vermelho aqui, mas a nova luz está chegando. Deixa eu voltar aqui para o branco. O Rogério, pode falar aí, se você quiser falar alguma coisa, quiser puxar, e aí a gente continua. A gente deixou de falar no último papo sobre a vacina, a questão toda que envolve a não compra da vacina por parte do governo, a tentativa dele de atrapalhar os estados de terem, de fazer a própria escolha sobre importar e tudo mais, que foi uma luta aí que perdurou por alguns meses até que conseguisse, ele tentou bloquear inclusive o estado de São Paulo de desenvolver a própria vacina, naquela parceria com a China. Com o Butantan e a China, né? Isso. Não estou aqui, não sou especialista, não estou aqui para ficar defendendo se é melhor, se não é a melhor vacina, mas é uma vacina. Poderia ter evitado algumas mortes. Não acho que a vacina, mesmo que o governo tivesse comprado, teria sido a salvadora da pátria, porque isso a gente já discutiu fora em outros dias, que o problema maior para mim foi a atitude da população como um todo. Todo mundo ficava criticando o Fique em Casa... criticava que tinha que ir trabalhar, mas no final de semana estava lá, se reunindo com um monte de gente sem a menor necessidade, não estou falando de família, estou falando de amigo, fazendo churrasco escambau e espalhando o vírus num momento que não existia vacina para proteger as pessoas. Mas, de toda forma, teria evitado. Uma grande parte dessas mortes, eu acredito que a vacina teria evitado. E mesmo que não tivesse evitado, seria um motivo a menos para poder criticar o governo. Teria feito o mínimo. Mas, enfim. Então, eu vou tentar puxar hoje. Eu acho que da outra vez a gente ficou mais morno. Eu acredito verdadeiramente que a gente não vai brigar entre nós aqui. Mas eu vou tentar puxar hoje para um nível mais polêmico da coisa e tentar colocar a gente se fosse gente. Mas, a primeira pergunta, acho que essa é a pergunta mais polêmica para começar. com o fato de a Pfizer, é a Pfizer que foi oferecida as vacinas primeiramente? Se eu não me engano, foi. Com o fato dela não querer ter nenhuma culpa, está lá, está no contrato. A gente consegue puxar da internet. Fala assim, eu não sei nenhum dos efeitos colaterais e não quero me responsabilizar pelos efeitos colaterais. Se você fosse o presidente, você não questionaria isso? Como que seria para você? Me parece estranho. Até você identificar que isso é padrão. Eu quero ver ele dizer que as vacinas que ele comprou que não tinha essa cláusula, porque é impossível. Dessas do Covid, você está falando? Dessas do Covid, sim. Mas não só dessas do Covid, tá? Porque mesmo as vacinas que já foram testadas, também tem efeito colateral. E a empresa também se exime de qualquer coisa em relação a isso. De qualquer vacina? Então, assim, qualquer vacina tem efeito colateral. Não, qualquer vacina tem efeito colateral, mas ele é avisado. Sim, ele é avisado. Eu também sei tassio, mas pode acontecer isso, isso e isso. Aí a parte que eu... Tá, mas e se acontecer? Eu vou lá no laboratório e ele que vai cuidar de mim? Não, mano. Você tomou a vacina porque você estava com alguma coisa aí. Você que tinha que ter feito os testes antes para saber se você tinha alguma alergia da vacina. Igual tem o de iodo, por exemplo. Mas ele, pelo menos a gente tem uma ideia ali dos efeitos colaterais, né? Sim, mas daí é a questão, né? Daí tem amigos que defendem que toda vacina, erroneamente, né? Que toda vacina é 100%. Nenhuma vacina, nenhuma não. Grande parte das vacinas não são 100%. O maior exemplo que a gente tem disso é da gripe. É uma vacina que, pelo menos eu já perdi a conta de quantas vezes eu já usei e ela não é 100%. Sim. Então, assim, há mais... A oleomielite tem uma eficácia gigantesca, né? Sim, mas são 15 anos. É um vírus que não tem uma taxa de mutação tão grande. Então, tudo isso influencia, né? Então, são coisas que a gente cresce fazendo sem parar para pensar. Tipo, pô, você vai tomar a vacina da gripe, que não é 100%? Você nunca questionou. Mas daí vem uma parcela da população que começa a questionar a vacina do COVID. Daí começa a questionar esses contratos. E daí é o que eu questiono. Como é que eu contrato das outras vacinas? É diferente? Até onde eu consegui pesquisar? Não, não é. Então, é mais uma... Mais uma vez ele dando um discurso para validar o que ele fez. Mas é sempre mais o mesmo. Ele está falando de uma coisa, mas em outras tantas ele age exatamente da forma como ele está dizendo. que não era para agir. E digo mais, né? Essas vacinas que ele comprou depois, mudou o contrato? Não mudou. E ele ainda se comprou. Não mudou o contrato, mas aí, não defenderam, mas apenas colocando na cronologia, né? Tipo, tinha lá, foi aprovado, agora eu não vou lembrar qual dos órgãos que foi, mas falou assim, olha, nós compraremos a vacina. Então, assim, no primeiro momento, mesmo que ele quisesse, pelo jeito que foi votado lá, eu esqueci a entidade, o órgão que foi estenado, não sei mesmo, mas tinha falado assim, nós podemos comprar a vacina se Estados Unidos, Canadá, um conglomerado da Europa e não sei mais quem comprar. Ou se ela for aprovada pela Anvisa. Então, assim, num primeiro momento, mesmo que não fosse o Bolsonaro presidente, mesmo que ele quisesse comprar, ele não compraria, porque não teria aprovação. Não seria só por ele, tá? E não, não estou defendendo, só estou tentando organizar. Mano, sabe o que é mais foda de tudo que eu vejo? Tipo assim, o que eu não consigo entender, tenta me ajudar aí. Talvez você seja mais culto, mais inteligente, ou mais entendido que eu disso. Você concorda comigo que seria muito mais fácil para o Bolsonaro ter ido a favor da vacina, ter ido a favor do Fique em Casa, ter falado que quis comprar a vacina e quem não estava deixando era o STF, ou sei lá quem que fosse. Politicamente não era muito mais reelegível para ele defender por esse lado humano? Politicamente seria mais inteligente ele fazer tanta coisa que ele não faz, né, Rogério? Você realmente acha que ele... A questão é que no nosso prisma, na nossa forma de enxergar, seria. Quer dizer, eu acredito que a sua seja assim como a minha. Sim, seria mais fácil. Mas ele nunca é do mais fácil. Ele é daquela ala que trabalha com a hipótese de sempre do todos contra a gente, do... Enfim, aquela turma que fala ah, porque o STF é contra o Brasil. Eu até acho que fazem muita coisa errada, mas não acho que seja contra o Brasil. Enfim, que a esquerda é bando de vagabundo. E não é toda esquerda que é bando de vagabundo. Enfim, é complicado. Eu acho que eles têm uma mania de perseguição, eles que eu digo, né, a turma dele. E que isso faz com que ele veja tudo de uma forma muito distorcida. Daí, numa dessas, alguém falou pra ele, porque ele, bem na verdade, ele não sabe fazer nada. Tudo que ele tem feito é sempre com aconselhamento de pessoas que ele colocou pra perto dele. Entendeu? Então, alguém falou pra ele, olha, não é bom comprar vacina. Ele vai lá e só fala isso no microfone. Então, não, não posso concordar com essa frase sua, porque o ministro do momento era o Mandetta. E o Mandetta falou, compra a vacina. Eu acabei de falar que ele só replica aquilo que as pessoas próximas dele falam nisso. O Mandetta nunca foi próximo, o Mandetta era o ministro. Agora, você pega quem é que tava falando pra ele não aceitar isso? O pessoal próximo. Os amigos, de fato. Tanto que ele... Hã? O pessoal do churrasco? Praticamente isso, né? Porque você pega ele, alguém botou na cabeça dele que a cloroquina era boa. Daí teve teste no mundo inteiro provando que não. Um ministro falou que não era, foi mandado embora. Outro ministro falou que não era, foi mandado embora. Ficou quem? Alguém que era próximo. O Tate lá não foi mandado embora, né? Ele pediu pra sair, mas sim o... Ah, sim. O segundo pediu pra sair, na verdade, né? Desistiu porque... Enfim. Então, assim, quem colocou isso na cabeça dele? Não sei. Graças a Deus, não sou do ciclo próximo dele. Pra poder te responder isso, mas alguém próximo botou isso na cabeça dele ou ele colocou isso na cabeça, sabe Deus falando com quem? Da onde ele tirou? Porque ele não é médico. Sim. Então, são essas coisas que ele e as pessoas próximas, quando eu falo pessoas próximas, não são os ministros, né? Alguns ministros são próximos, mas nem todos. É que... O que me pega é essa estranheza que eu tenho, que eu tenho... Você me conhece há muitos anos, você sabe que eu tenho necessidade das coisas fazerem sentido. Sim, não é só você mesmo. Aí o cara é político. Aí você tem duas situações na sua frente. Mano, se você defender o FIC em casa e você defender a compra da vacina e a galera for contra, você está reeleito. Se você for contra tudo isso, você vai criar um caos do caralho, você vai criar uma briga, você vai criar um ódio, você vai criar um monte de gente perseguindo. Para que lado eu iria? Mais lógico. Eu não sei. Eu realmente não sei, porque eu não estava acompanhando as redes sociais, mas eu não sei se, de repente, antes dele falar qualquer coisa, não veio alguém importante de esquerda, um lula da vida, e falou que era importante a vacina, daí ele resolveu ser do contra. Porque ele tem dessas, ele é doido a ponto disso. Se alguém falar, se o Lula falar um negócio, ele normalmente vai querer ser do contra em relação ao Lula. Você nunca vai ver ele concordando com uma afirmação do Lula, entendeu? Ou do Lula, ou da Geise Arruda, Geise Arruda, Geise Hoffman, estou com frio das Geise aqui já. A Arruda é a que foi xingada lá na canal. É a do vestido, é a do vestido lá na faculdade. Você pega alguém importante da escala da esquerda e fala alguma coisa, de repente ele, alguém falou pra ele, olha, o pessoal da esquerda tá falando que vacina é bom. Ele fala, ah, então vamos falar que não é. Não sei, entendeu? É, eu não digo do Lula em específico, se ele falar que a minha mesa é branca, eu começo a duvidar da informação. Eu vou pedir, eu vou confirmar com outras pessoas pra ter certeza. É, então, tipo isso, olha só, velho, me dá uma força aqui. Mano, mas é, é tipo assim, eu não queria, eu não vou levar pra esse lado, tá ligado? Tipo assim, um cara, igual você, que a sua opinião política é mais de, eu quero novidade, acho que a sua opção é pelo novo, né? Hoje sim, eu gosto de mudança, não precisa necessariamente ser novo, né? Não, ou um partido novo. Sim, sim, não precisa ser necessariamente o novo, eu gostaria que mudasse. Certo. Por que que eu acho que a mudança, a mudança ela tem um frescor, principalmente no que diz respeito à política, porque as pessoas vão querer fazer algo de diferente. Sim. Óbvio, se tivesse tudo indo às mil maravilhas, se de repente nem fosse tão bom a novidade. Mas, no âmbito que nós estamos, não vejo por que manter o rumo que tem tudo sido traçado. Até acho que algumas coisas, ok, podem estar indo bem, mas, por exemplo, nas últimas semanas rolou aí uma notícia de que a inflação está caindo, está com deflação. Mentira, né? Uma informação maquiada por uma queda abrupta, abrupta dos combustíveis forçado pelo governo. E daí, se você for puxar há oito anos atrás, o PT fazia isso e essa mesma turma criticava. Entendeu? Então, por mais que a forma como isso foi feito pelo PT é uma e essa... Dá pra gente ter uma visão mais macro disso aí, mas aí a gente troca ideia daqui a pouco. Mas é uma ótica. A questão é, ok, houve uma deflação. Sim, mas por quê? Porque de nove itens que são pesquisados, dois estão com queda muito alta. Os outros cinco estão com alta. Sim. Então, até que ponto de fato é deflação? Hã? É que aí você olha pro todo, né? Tipo, o que você precisava de mil reais pra gastar no mês passado, nesse mês agora você precisa de 982. Então, teve deflação, né? Mas, teve, mas é uma deflação que o pessoal comemora, mas a comida tá mais cara, por exemplo, ou estava, né? Tem que ver, mês passado tem que ver pra esse mês se vai mudar, porque de repente abaixo do combustível pode puxar tudo o resto pra baixo também. Eu só acho que pro todo é muito complicado. Meu sogro é Bolsonaro de carteirinha, né? E, cara, não existe outra informação. Então, tipo assim, eu tento conversar e eu tento falar sobre o todo. eu quero que o Lula vá pra puta que pariu. Mas você falar que o Lula não tem nada de bom, não existe. É. É. É esse tipo de ótica que eu não gosto de discutir. quando um lado não importa se você gosta ou não gosta, um lado só tem coisa ruim. Nunca é assim. Então, é por esse lado que eu vou puxar um pouco disso, depois a gente volta ali. Mas é que senão eu vou perder, mas a gente volta depois um pouquinho na vacina. Então, assim, aí eles estavam falando, eu falei, mano, calma, velho. É por essa porra desse óculos que vocês têm que vocês só enxergam uma coisa. O Lula foi uma bosta, ele foi o maior, do maior esquema de quadrinha do Brasil, o maior ladrão do Brasil, o maior corrupto do Brasil. Mas não, não foram 100% das coisas que ele fez que foram bosta. O Lula não passou lá oito anos, mas seis da Dilma sem fazer nada. O PT fez alguma coisa. Ele melhorou o Bolsa Família, ele melhorou o Minha Casa Minha Vida, colocando subsídio de você poder usar, colocando a possibilidade de usar o FGTS, mais um subsídio do governo. Então, assim, você falar que ele não fez nada te coloca uma cegueira que, para mim, é preocupante. Eu não sei para você. Sim. Está ligado? Exatamente isso. Eu sou um eterno inimigo do senso comum. Então, quando falam que tudo que vem do Lula é ruim, eu acho que é uma informação errada, da minha forma, quando falam tudo que vem do Bolsonaro também é coisa ruim. Então, eu tenho discussões tanto com o pessoal de esquerda quanto com o pessoal de direita, quando falam mal dos outros lados, opostos, porque falam não é bem por aí. A gente tem que ter um filtro. A gente está no meio do caminho que a gente consegue ficar mal com todo mundo. É, eu consigo ficar mal com todo mundo, mas eu fico mal com todo mundo de consciência tranquila, porque eu sei que eu não vou ficar ouvindo falarem mal do Lula e vou falar amém, e não gosto do Lula, não vou defendê-lo com unhas e dentes jamais, da mesma forma que jamais vou defender com unhas e dentes do Bolsonaro. Mas não dá para ser diferente, né, mano? Então, quer ver um exemplo? Pô, isso que você está falando você é um puta do estúpido, mas aí vou deixar você falar, não, mano, eu não consigo isso, velho. Recentemente, alguma amiga minha postou uma informação de que o Bolsonaro haveria dito que concluiu X obras e tal. E daí, a reportagem falava que as obras tinham sido iniciadas pelo governo do PT. Ah, que bom. ela falou, como que bom? Que bom que ele concluiu, porque a maioria dos governos, quando assumem alguma coisa, larga a obra não concluída, lá, e o nosso dinheiro fica parado. E aí começa uma nova... Ele não parou nenhum dos projetos, mano. Você pega projeto que estava parado pelo PT, o próprio PT fez isso, né, quando saiu o Lula e entrou a Dilma, teve uma porrada daquele Avança Brasil, nem lembro como é que era o nome do projeto, que ficou parado anos, o dinheiro público parado. O cara vai lá e conclui, acho ótimo. Falar que foi ele, acho errado, mas ele que concluiu, não foi ele que fez, mas foi ele que concluiu. Ele poderia ter mudado, daí volta aquele problema que a gente já discutiu da última vez, a retórica dele. Ele poderia ter falado, olha aqui, a obra que foi iniciada lá atrás e nunca tinha sido concluída, nós concluímos. Pronto, um ponto para você. É, nesse caso, ele fala bastante, mas de política, normalmente quem tem o mérito é quem corta, quem vai lá com a tesoura e corta a faixa de inauguração, não é? É, acaba sendo isso. Mas eu falo para todo mundo, o Fies não é projeto do Lula, não vou falar individualmente que ele está criando na galera, mas não é projeto do Lula, mas ele concluiu. O Bolsa Família não é projeto do Lula, mas ele concluiu. Minha Casa Minha Vida não é projeto do Lula, mas ele concluiu, tá ligado? Então, ah, não é projeto do cara, mas o cara entregou, é melhor do que os caras que vai passando aí, e que vai travando. Às vezes o cara, nesse caso aí dos projetos, o Lula, ele modificou, na verdade, já existiam, já funcionavam, mas funcionavam, até onde eu sei, alguns até de forma bem eficiente. Sim. E ele foi lá e melhorou, enfim, deixou mais efetivo. Ponto para ele. Sim. não dá para falar que ele não fez coisas boas. Sim. Então, é por esse lado que eu sigo e aí eu tenho dificuldade de discutir com os dois lados, porque, tipo assim, quando você pega um cara que fala que eu vou votar no Bolsonaro, você é bolsonarista? Não, não sou. Eu só, não, mano, você é bolsonarista. Porque se você fala que o Lula não fez nada de bom, não é... Ele fez coisa ruim para caralho, mas ele também fez um pingadinho de bom. elas por elas não dá para comparar, tá ligado? Ele entregou de benefício 100 bilhões para o Brasil e deixou um rombo de um trilhão. Então, assim, elas por elas ele fez muito pouco versus o dano que ele causou, mas não dá para falar que ele não fez nada, tá ligado? No do Lula você pode levar isso e falar assim, beleza, se fosse... Se ele não tivesse passado por aqui, seria melhor, né? A gente que é do mercado financeiro, ah, eu fiz uma operação e perdi 10 mil. Aí depois eu passo a operação e ganho mil e eu saio para todo mundo feliz que eu ganhei mil. Não, cara, eu estou com prejuízo de nove. Exato. Não vale a pena. Só que para o Bolsonaro me incomoda muito, eu não sei até onde isso a gente... Até onde isso vai e não é só no governo, né? Essa deturpação da informação que existe hoje. E aí eu trago desde o problema que a gente está com os humoristas mais fortes com o Léo Lins, desse politicamente correto, dessa política do cancelamento e aí a gente chega na política e principalmente com o Bolsonaro de tipo assim, não tem nada que ele faz de bom, principalmente porque aí não é questionável, né? A imprensa é um viés de esquerda total, para não dizer total, mais de 95%. então não tem nada que ele faz que existe alguma valia. O exemplo é esse da inflação, tá ligado? Para todo mundo que tem carro, que abastece o carro, sim, teve deflação. Se você pegar uma pessoa que não tem carro e o ônibus na cidade dela, o transporte público não baixou o preço, sim, para essa pessoa não teve deflação, teve inflação. Concordo, concordo. eu li matérias falando que ele despiorou tal coisa, o preço da gasolina cai, mas isso só é bom para os ricos, porque são os ricos que têm mais carros. Então, assim, a gente lê algumas matérias hoje em dia que dá ânsia de vômito, né, mano? Sim, mas não é só de hoje em dia, né? Essa que é a questão, o jornalismo ele é ruim, não é a qualidade quatro anos, não é a cinco anos, é bastante tempo. Na própria época do Lula tinha notícias semelhantes. Assim, me causa muito desconforto quando falam mal da Globo em função do Bolsonaro, mas quando era o PT que estava lá, todo petista falava mal da Globo do mesmo jeito. A gente até teve uma discussão há pouco tempo, onde estava eu, você e mais uma pessoa que a gente teve, a gente conversou sobre isso, antigamente também, ah, mas agora pega mais pesado. escancarando as conversas lá, porque a Lava Jato vem de faz tempo, mano. Eu lembro dos petistas reclamando muito da Globo, porque falava que em vez deles estarem, sei lá, preocupados com o que eles estavam fazendo de bom com as matérias, eles só estavam preocupados com, como é que é o nome do bagulho lá que o Lula foi preso? Men Salão, e aí contava uma conversa de Roberto Jefferson, do cara do PT lá que era o diretor, né? O José Dirceu? José Dirceu, sim. Eu lembro muito dos, aí eu posso estar errado, minha memória é meu calcanhar de Aquiles, mas eu lembro muito dos petistas bravos, porque eles ficavam falando, mano, você só bate nessa mesma sécula, você só bate nessa mesma sécula, você ligado? Exato, então assim, eu fico doido, ontem na academia eu falei com um cara que é, é o que eu chamo de falso não bolsonarista, o cara fala que ele é anti-PT, mas na verdade ele é bolsonarista, ele não tem coragem de assumir, porque eu falei, se o Lula não participasse da eleição, você ia votar em quem? Ele falou no Bolsonaro, eu falei, então, então seu problema não é o Lula, seu problema é que você quer votar no Bolsonaro, então não fala que você está votando no Bolsonaro porque você não tem opção, e daí eu falei para ele, olha, há quatro anos atrás o que você está criticando, você estava, o que você está elogiando, você estava criticando, e aí é esse tipo de fala que a gente não pode ter. tanto que foi você que me deu uma chamada, acho que foi no Instagram, e eu estava falando por essa linha, aí você falou, eu estava falando por essa linha de, mano, nessas opções que tem aí eu prefiro votar no Bolsonaro, tá, Rogério, aí você falando para mim, tá, então você está sendo incoerente, eu falei, mano, não, eu estou votando no Bolsonaro porque eu não quero dar chance para o PT, tá, mas aí você tem outras opções para você não dar chance para o PT que não precisa ser necessariamente o Bolsonaro, e aí a gente acaba tentando olhar só com uma ótica fria, e depois eu parei, fui fazer outras coisas, fui refletir, fui tomar banho, falei, cara, vamos bater um zoom porque aí eu preciso explicar melhor isso, e a minha opinião realmente é de mudança, todas as vezes que a gente conversou nos últimos pelo menos 12 meses, eu falo que a minha opinião era de mudança, então se eu venho e falo aqui ou falo lá na rede social, mas tem esse argumento incoerente, fala assim, beleza, se o Lula não tivesse candidatando e quem que você quer como presidente e eu falo que é o Bolsonaro, sim, eu sou bolsonarista, e tem muito bolsonarista que é isso que você está falando, não quer enxergar isso, e naquele momento eu estava falando por isso, mas quando você dá uma limpada e aí você tenta enxergar sem esse óculos deturpado, sem essa visão deturpada, essa visão mascarada, tem muitas opções e eu falo isso, falo isso faz tempo, o Bolsonaro foi um grito de socorro do país, eu vejo muito o Bolsonaro como um grito de socorro, um cara que vinha para bater na corrupção, bater na esquerda, bater na libertinagem e foi um grito de socorro que foi ouvido, e agora para essa eleição a gente não pode gritar socorro de novo, eu comparo muito o Bolsonaro ao Tiririca, apesar que o Tiririca fez uma coisa essa semana, você viu quanto que ele declarou de patrimônio no TSE? você comentou comigo. Ah, vá se fuder, 27 mil reais, o cara posta mansão toda semana no Instagram, enfim, então eu vejo também como um grito de socorro, só que tipo assim, beleza, o grito de socorro veio, algumas coisas sim foram efetivadas, cagou no pau em outras coisas, algumas não deveriam surpreender ninguém, porque ele fez isso nos últimos 10 anos para não falar mais, então a fala dele, a retórica dele não deveria surpreender ninguém, mas eu acho que é a hora de mudar, tá ligado? Eu falo, alguns precisam ficam bravos comigo, eu já falava isso lá atrás, agora quando o Lula começou a bater mais que ele ia ser candidato, eu comecei a temer, então por isso que eu falei, não, a gente tem que falar de Bolsonaro, tem que ser Bolsonaro, porque PT não dá, Lula não dá, PT não dá, Lula não dá, mas mano, de fato, Bolsonaro também não dá, de fato, Bolsonaro não dá, eu acho que ele tem excelentes ministros em várias áreas, falta o tino político para alguns ministros dele, o cara está muito bom tecnicamente, mas falta o tino político, mas Bolsonaro não dá, eu falei para algumas pessoas, eu falo para algumas pessoas, o Ciro Gomes, por exemplo, é um filho da puta, é desgraçado, mas neste quesito de querer mudança, eu acho que até ele, talvez ele seja infitmático, dois anos, mas eu acho que ele seria, eu acho que ele será, se ele conseguir ganhar, mas eu acho que até ele é uma opção melhor que o Bolsonaro, mano. Eu acho que pior que Bolsonaro e Lula, por exemplo, seria qualquer um do PSOL, o PSOL não colocaria jamais no governo, e eu não, assim, eu tenho alguns amigos envolvidos em política e sempre me falaram que a Marina é um lobo em pele de cordeiro. É um Lula de ensaio. É um Lula de ensaio, exatamente. Então, muita gente fala que, ah, porque ela se faz de boazinha, porque ela usa o discurso de ser lá da Amazônia, de ter vindo da pobreza, qualquer semelhança com o que o Lula fala é mera coincidência, né? É. Enfim. Então, a Marina seria algo também que eu não apoiaria. De resto, eu não tenho oposição a nenhum. Eu já falei pra você quais seriam as minhas opções, as minhas principais opções seriam o novo, obviamente, porque eu vejo os discursos e tudo mais e o pouco que eu consigo acompanhar da onde eles conseguiram ter poder, que, por exemplo, lá em Minas, né? Pô, eles pegaram Minas num estado calamitoso e logo no primeiro ano ainda teve o programa lá de Brumadinho. É, o de Minas Gerais aqui, como que é o nome dele, Tiago? É o Zema. Ele é do Novo? É. Do Novo, o governo de Minas Gerais é do Novo. Sim. O Zema se apoiou também em Bolsonaro pra se eleger, não? Não. De forma alguma. Quer dizer, não sei, né? Sim, até hoje, mano. Até hoje, o Zema. Ele, na verdade, ele também, em 222, falou que ele ia apoiar o Bolsonaro. Pode ser que no segundo turno ele tenha falado, porque no primeiro turno, com tanta certeza, ele apoiava, na época, o candidato do Novo, né? É, mas não, mas ele até falou que ia apoiar o Bolsonaro. Ah, deve ser pro segundo turno e aí a partir daí. Mas ele sempre foi, Não sei. É, ele é mais, ele é mais, ele é mais conservador do que progressista, né? Não, ele é totalmente conservador. É, tá vendo? Tiago conhece mais que o Tiago, ele é totalmente conservador. É, então, eu tenho começado a dar uma olhada no negócio do Novo. Pode continuar aí, pode continuar. Eu tava falando que a minha primeira opção será o Novo, mas que a minha segunda opção hoje, pelo que eu já vi, né, e li a respeito, seria, apesar do, não, o Democratas, né? Eu já falei pra você, você me corrigiu, que a Tabet não é do PSDB, né? A chapa dela se uniu ao PSDB, mas ela é do Democratas. É. Então, a minha segunda opção seria eles, mas a minha primeira opção continua sendo o Novo. Sim. E aquilo que a gente já conversou, ah, mas não foi nem eles, né, nem nenhum dos dois pro, pro pleito de fato. Vai o Ciro contra qualquer um dos dois que eu não gosto. Ciro. A gente conversou já aqui, você já falou brincando, capeta ou Lula, capeta, capeta ou Bolsonaro, capeta, o Ciro pra mim é o capeta. Vai o Ciro. Entendeu? Mano, o Ciro, eu falo, e eu falo com propriedade, eu já estudei, assim, um tanto bom sobre o Ciro, pra eu poder falar isso que eu vou falar. O Ciro, igual você acabou de falar da Marina, o Ciro é lobo em pele de cordeiro. Não, ele não é lobo em pele de cordeiro, ele é pior, velho. Sabe qual que é o grande problema do Ciro? Ele faz os bagulhos junto com todo mundo e depois começa a apontar o dedo em quem fez. tipo assim, basicamente, como se o Ciro fosse o cara que ele sempre vai cometer crime e sempre vai lá denunciar o crime, pra ele falar assim, olha, se eu fizer uma delação premiada, tem como livrar a minha pena? Aí os caras, tem se você entregar dez nomes a ele. Tranquilo, eu tenho uma lista aqui facinho. É tal, 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 tá ligado? É, então assim, eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que o Ciro vai ser totalmente danoso, entrou um Wellington Gabriel. Eu tenho certeza que o Ciro vai ser totalmente danoso. Boa noite, Wellington, não sei se está ouvindo, está conectando alguém. Falou, mano, vai com Deus, só cuidado com o tio aí. Falou, eu tenho certeza que o Ciro vai ser danoso, mas é isso, tá ligado? Eu acho que é um novo, pelo menos na minha ótica, um novo grito de socorro, de falar assim, mano, não dava para a gente correr o risco de vir uma peste de um Haddad, então temos que colocar o Bolsonaro. Puta, não dava para correr o risco de retroceder e colocar PT, principalmente o Lula. Não dá para a gente continuar com o Bolsonaro. Vamos tentar falar o Ciro, é tipo isso, tá ligado? É um novo grito de socorro. Só para os parentes, mas ninguém conhece a capilarização e a necessidade das favelas brasileiras igual o Ciro conhece. Ninguém conhece o corpo diretivo das 500 maiores empresas do Brasil igual o Ciro conhece. Ninguém conhece o Brasil do Iapoca, Oxumi, igual o Ciro conhece. Está vendo o nome de cidade por cidade, PIB da cidade, quantidade de habitantes da cidade. Ele conhece muito. Eu acho que ele vai usar isso para o bem do Brasil. Não. Mas ele conhece muito sobre essa República Federativa do Brasil, cara. Então, essa é a questão, né? a gente ficando com essa dúvida aí de será que ele vai fazer. Mas, enfim. É. Enfim, por esse lado, eu acho que... Eu acho e na última aula, na última aula, estou tanto falando de aula, 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 no último bate-papo, eu terminei falando sobre o que eu faria na votação. Você lembra ou não? Na verdade, não. A gente já cursou tanto fora da... fora aqui da... Do bate-papo. Desse bate-papo que eu já não lembro o que você disse lá. Então, basicamente, eu entrei porque eu tinha falado que eu ia votar no Bolsonaro, sim, e eu saí falando que me ajudem... Ah, sim. Você falou que se as pessoas ajudassem você a não botar o Lula no segundo turno que você faria a campanha para quem entrasse contra o Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a minha opinião e a minha opção política foi exatamente falar isso para a galera. E aí, eu tenho duas informações e uma me gera um alerta negativo e outra me gera um alerta positivo. Se a gente estiver correndo o risco do Lula ganhar no primeiro turno, aí eu não posso me dar ao luxo. Então, eu acho que com a urna eletrônica a gente já vai ter vários votos acontecendo ao longo do dia, correto? É várias... Ah, não, eles só computam no final, né? Só computam no final, sim. Mas eles fazem a imprensa, né? É, fazem boca de urna. Não, boca de urna é o filme, né? É que você fazer boca de urna é crime, a imprensa pode fazer. Pode fazer. Aí eles já vão fazendo uma prévia de tal lugar quanto é que está dando, mais ou menos, né? Acho que é isso. Isso. Enfim, eu sempre gosto de votar na primeira hora, eu sempre gosto de votar na abertura ali, espero aquela primeira fila dos velhos, né? Que os velhos gostam de pegar a fila para tudo. Então, na segunda hora eu já gosto de votar, mas nessa eu acho que eu vou esperar ali, não para os 45 do segundo tempo para os acréscimos, mas eu vou esperar pelo menos para o meio do segundo tempo, sabe? Umas três, quatro horas da tarde ali para ir votar para poder me ajudar na decisão. Porque, assim, se a gente correr o risco, eu não acho que seja possível, tá? O tanto que está dividida a coisa, mas se a gente correr o risco do Lula ganhar no primeiro turno, aí eu teria que votar no Bolsonaro. Já no primeiro turno para tentar que o Lula não ganhe no primeiro turno e não seja eleito, né? Não ganhe, não seja presidente do Brasil. Mas, eu reitero aquilo que eu falei, se a gente tiver possibilidade, possibilidade de levar qualquer outro candidato direto à presidência ou qualquer outro candidato para o segundo turno, e aí, eu vou aproveitar e já puxar o gancho, eu sou o outro candidato. Aí é o que você falou, tem alguns candidatos, mano, que independente de onde que ele vier, me desculpa, Adelia, me desculpa o que eu falei, eu não sou muito de, tipo assim, sentar em cima do que eu falei, sou um cara muito de palavra, quem me conhece sabe disso, mas é um boulos, uma marina, um cara do PSOL, mano, não dá, tá ligado? Um outro cara do PT, não, nenhum desses dá, boulos, Haddad, Marina, Lula, não sei, Dilma, Suplicy, se vier alguma dessa galera, não dá, não dá, tá ligado? Ou alguém que vier pelo PSOL, pelo PT, não dá, não dá, qualquer um desses a gente vai ter que correr atrás de se defender porque não dá, mas se a gente não tiver essa corja aí com chance de ganhar no primeiro turno, qualquer pessoa que a gente levar para o segundo turno, eu sou essa qualquer pessoa, tá ligado? Eu sou essa qualquer pessoa. E aí, vamos puxar aquele gancho lá no começo, várias empresas, várias empresas, pelo menos foi o que eu ouvi, várias empresas, apesar que hoje ele no Instagram dele meio que deu a entender que ele vai começar a rodar o Brasil, né? Mas, no final da semana passada, foi no final da semana passada, hoje é segunda, hoje é terça, né? Hoje é terça. Então... Hoje é terça. no final da semana passada, com esse rali de alta da Bolsa brasileira, enquanto as outras Bolsas do mundo estão lateralizadas, tendo até alguma queda, muita gente começou a falar que esse rali era por conta de o Lula ter desistido da presidência do Brasil, tá? Ninguém pode afirmar isso daí, ninguém tem uma comprovação disso daí, mas é assim, eles começaram a tentar especular, agora falar uma vírgula que é só mercado financeiro, igual eu falei para vocês, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa no mundo, pô, eu vi o ouro caindo, eu vi o Bitcoin caindo, eu vi a Nandac, as bolsas da Europa, a Bolsa Brasileira, as bolsas da América, todas as bolsas do mundo começaram a cair a partir de novembro, e eu falava para vocês, mano, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, e em fevereiro a gente teve a notícia da Rússia começar a atacar a Ucrânia, então, o que que era todos aqueles ativos caindo simultaneamente? Era a galera que já é milionária, é bilionária, a galera que manda no planeta mesmo, tirando seus recursos investidos para esperar o mercado cair e poder recomprar os mesmos ativos com um preço muito mais atrativo, e isso eu vi, mas eu não sabia o que que estava acontecendo, eu como um pobre mortal, um rélico mortal que sou, não sabia o que estava acontecendo, e agora eu percebi que tem muita gente das altas cúpulas das corretoras, traders de corretora, analista fundamentalista de corretora, que estava tentando achar uma resposta, entendeu? Mano, por que que as outras bolsas do mundo estão lateralizadas ou caindo, as bolsas da Europa caindo, bolsas asiáticas caindo, e a nossa bolsa subindo 10% em 15 dias, e agora batendo 16, 17% em 21 dias, da onde está vindo essa explicação? Por que que o dólar está se valorizando no mundo inteiro, mais frente ao real ele está se desvalorizando? Então, começaram a tentar achar essa explicação, e aí surgiu isso como gatilho, muito como rádio pião, entendeu? Para tentar justificar essa alta da bolsa, então, isso foi muito falado do meio para o final da semana passada, inclusive durante o final de semana, mas, quer ver, vou abrir o Instagram do Lula aqui, parece que ele falou hoje que vai começar a se candidatar. e 20 horas, meus amigos e minhas amigas, nossa campanha Uma Vitória começa oficialmente agora, dizem que basta um passo para não estarmos mais no mesmo lugar, já caminhamos muito e se chegarmos até aqui foi porque não conseguiram tirar de nós o verão, quero percorrer todos os caminhos do norte ao sul, de leste ao oeste, para dizer a cada brasileiro e cada brasileira, nós vamos juntos reconstruir o Brasil, o Brasil que você destruiu pela da fronteira. Mas, para dizer, onde minha voz não puder ser ouvida, eu falarei pela voz em você. É, então, ele está falando aqui como pré-candidato, Lula inicia a campanha em fábrica do ABC. Se começou a campanha, não é mais pré-candidato, não? É, então, o povo brasileiro inicia hoje uma importante caminhada, em 2 de outubro vamos escolher que Brasil queremos para o futuro. Escolhi fazer o lançamento da candidatura na porta da fábrica no ABC porque foi aqui que tudo aconteceu na minha vida, foi aqui que aprendi. Vou voltar ao ABC com Fernando Haddad como governador. Meu Jesus, até arrepio, mano. Já pensou? Lula presidente e Haddad governador de São Paulo, que delícia. é tudo que eu precisava para mudar de estado. Nossa senhora, se você conseguir chegar aqui porque vai vomitar no caminho. Eu vou fazer a maior transformação que esse país já vê. aí, então, é oficial. É oficial. Então, isso daí está completamente descartada essa informação de que o Rally pode ser que teve a informação e é igual o Covid, né? O mercado precifica antes uma notícia, uma... É por isso que chama de mercado de futuros, né? Então, o mercado precificou antes o Covid e depois voltou tudo. O mercado pode ter precificado antes uma... uma não-candidatura do Lula e, provavelmente, teremos uma volta bem grande. Principalmente, se começar essa aí pesquisa séria, não pesquisa do Ibope e da Globo, mas, sei lá, uma Bloomberg da vida, não sei se eles fazem isso, mas uma Bloomberg da vida faz uma pesquisa eleitoral eleitoral no Brasil e dá que o Lula vai ganhar no primeiro turno, pode se preparar para a Bolsa derreter bastante, tá? Bastante e o dólar passar de R$6. Bom saber. Isso falando de mercado financeiro. Então, falei da pergunta, né, sobre o... sobre esse burburinho que estava aí no mercado financeiro, mas, então, anulada essa informação, agora eu acho que só a gente precisa ficar bem atento, eu achei o ralinho de hoje bem estranho também, tá? Falando principalmente de mercado financeiro. Cara, hoje foi uma subida muito grotesca, mano. E sabe o que é pior? Foi uma subida grotesca sem o dólar cair, cara. Sem o dólar cair, aí você fala assim, mano, como assim, tá ligado? Como assim? o dólar subindo e o rali de alta no índice continua, renovando o máximo e renovando o máximo e renovando o máximo. Fechou amanhã, amanhã já deve abrir aí quase nos 115 mil pontos e nos 115 mil pontos tem uma fibra que a gente tem que pedir dinheiro para a Giotta para vender. Enfim, não falaremos só do mercado financeiro agora, mas é o que a gente mais faz e a gente começa a discutir isso aqui também por causa da relevância de quem vai ser o próximo presidente no nosso trabalho diário no mercado financeiro. o que mais que a gente pode falar de hoje? Mano, eu juro que eu tenho tentado, eu juro que eu tenho tentado encontrar alguma justificativa de benefício num retorno de governo Lula ou petista e eu não consigo encontrar nenhuma, cara. cara, de verdade eu consigo é que tudo isso tem custo, tem um custo que eu não quero mas todas as políticas que foram feitas desfazendo algumas políticas que o PT implantou podem acabar sendo derrubadas e daí por exemplo a precificação do combustível o que que o Bolsonaro fez? Ele jogou ele tirou o imposto que cabe ao Estado e os Estados foram prejudicados o PT ele não ele forçava o preço ele segurava o preço de outra forma o Bolsonaro tirou o imposto federativo ele não tirou não mexeu o imposto de Estado ele queria solicitou que os governadores reduzissem também mas daí alguns aproveitaram para aumentar mas ele mexeu no Estado não o que que ele tirou do combustível não foi o ICMS então o ICMS ele não é só federativo não é aí que é a bosta de ser brasileiro o combustível tem dois ICMS o federal e o estadual ele isentou o ICMS federal ok de qualquer forma ele tirou o imposto pronto ele tirou um imposto o X eu duvido que ele mantenha tá mas os aí são dos 500 vai ser reeleito por exemplo e vai vir com o papo de que agora não dá para manter esse imposto ou ficar sem esse imposto mas enfim o PT fazia de outra forma ele não tirou o imposto segurava de outra forma enfim já sabe o que que deu depois lá na frente virou uma bolha que não teve como segurar por conta da Petrobras mas em outras situações o PT ele pode tentar inverter de decisões que foram tomadas em que por exemplo nós que temos uma veia um pouco mais para o lado do empreendedor acham que são legais e quem não é acham que não é legal enfim então muita coisa pode melhorar para as classes mais baixas ele sempre acaba fazendo sempre acaba dando uma migalha aqui para o pessoal e em contraponto rola uma dinheirama do cão que a gente não vê a cor depois então eu tenho certeza que para o pobre eles vão fazer alguma coisa para melhorar até porque não está difícil no atual prisma do Brasil melhorar a vida do pobre é algo que não está tão difícil de acontecer o que eu não consigo de fato enxergar melhora mantendo o Bolsonaro isso eu não consigo enxergar sim eu já não consegui fazer nada em quatro anos eu não acho que mais quatro anos vai conseguir fazer alguma coisa é que aí eu vou mais para aquele extremo já que você puxou o gatilho do empreendedor o que eu acho é que individualmente na nossa vida o governo federal tem pouco ou nenhum impacto na nossa vida na nossa vida individual como indivíduo eu acho que o governo tem pouco ou nenhum impacto eu falava eu não aceitava muito isso mas aí eu comecei a ver alguma coisa principalmente eu sei eu acho que você não assiste nada de Big Brother né não eu gosto por causa dos memes e tal da Zueira enfim teve um cara lá que chamava Vini e aí ele deu uma ele era bem bem pobre bem do interior do Nordeste ele deu uma uma notícia tipo eu sou muito a favor da meritocracia a Débora que você já sabe que não é não acredita muito nisso enfim não é que ela não acredita que ela não entende pelo jeito que eu entendo e aí esse Vini do Big Brother ele deu uma entrevista falando assim o que vocês que são do Sul e Sudeste tem dificuldade de entender é que tem pessoas no Norte e no Nordeste que o máximo de esforço que ele consegue fazer na vida é só pra comer é só pra se manter vivo então assim é eu acho que tem algum alguns casos alguns locais que a gente não tem nem ideia de como é que seja né sim isso eu tenho certeza e e isso me marcou pra caramba então assim eu acho que pra essas pessoas eu acho que pra essas pessoas o governo faz diferença beleza pros extremos cara que tá na extrema pobreza igual o BH eu fiz uma doação legal pra ele também eles foram pra uma cidade aí do interior de Minas Gerais o pessoal da igreja dele e cara ele não conseguia ele entrava na casa e tinha que sair correndo pra chorar o mulher cozinhando feijão em lata de tinta tá ligado uma lata de tinta e lavou bem e tal e mano queimou a lata por fora mas onde ela usava de panela era uma lata de tinta assim de partir o coração pra essas pessoas a gente querer falar que o governo não faz diferente a gente é um bando de imbecil beleza então pra classe F eu não sei até quantos estão contando sempre muda era de A B depois foi pra E agora tem F acho que pra classe F vai E e F muda muito e a classe que se acha a classe A também não vale porra nenhuma mas a classe AA que é o que eu falo pra galera mano você acha que quando eles estão falando de taxa grande fortuna é de você que tem um meio-voo que um apartamento em Alphaville você é um fodido que ganhou dinheiro tá ligado não é de você que estão falando não meu irmão se coloca na sua insignificância tá ligado então assim pra essa outra galera tipo nem Roberto Justo tipo pra Luísa Trajano da Magalu pra família Diniz do Avila Diniz é pro cara da Polichop o Apolinário então pra essa galera também quem é o governante as políticas internas internas o comércio internacional as parcerias internacionais que fazem faz diferença mas pra gente que é entre a classe B e D a única diferença é o que a gente corre atrás mano a única diferença é o que a gente corre atrás então eu acho e aí eu me coloco no meu nível de insignificância de saber que o governo nem sabe que a gente existe tá ligado que as políticas que as políticas dele não são pra gente não fazem diferença pra gente vai vamos colocar eu e você assim que a gente tá transitando entre uma classe C e B a gente tenta fugir de transporte público tendo um carro tendo um carro às vezes no metrô se tiver em São Paulo eu aqui na minha cidade nem tem transporte público tenta fugir de uma saúde pública tenta morar num lugar que tem condomínio pra tentar fugir da segurança pública então tipo assim onde que o governo tá sendo efetivo na nossa vida? Entendo o seu ponto de vista tá ligado? Enfim eu na próxima vamos tentar falar de quem tem de possibilidade de vir porque é isso é isso naquela hora eu falei né só da puta se o Lula tiver chance de ganhar no primeiro turno eu voto eu tenho que votar no Bolsonaro no primeiro turno mas se a gente conseguir levar Lula e Bolsonaro pro segundo turno aí eu falo contra o Lula eu sou até a camisa do capeta e vou votar no Bolsonaro no segundo turno mas mas se o Bolsonaro tiver com os votos dele mano eu preciso começar a conhecer propostas o novo eu falei pra você eu estudei um pouquinho eu vi alguma coisa principalmente parece que é uma galera que não era da política né sim é uma galera que tá vindo de fora da política isso eu acho bem interessante mano bem interessante bem interessante eles são terminantemente contra o fundão eleitoral eles não utilizam o fundo eleitoral então esse bagulho é um bagulho que coloca todos os políticos como corruptos no Brasil né Pois é aqui em São Paulo né eu votei na última eleição pra pra deputado se não me engano um cara chamado Vinícius Poit que ele tá sendo agora o candidato a governo pelo pelo novo certo e ele tem feito campanha nas redes sociais pedindo vaquinha do pessoal dos seguidores dele fala depósito de um real no Pix de um real pra poder ajudar na campanha dele e ele usou um argumento na no debate que teve acho que na Band que ele fala que acho que foi o PT ele ganhou 500 milhões do do fundão e pra acabar com a fila de cirurgias em São Paulo precisava de 304 mano nem de salário mas o que a gente gasta de bosta com político no Brasil é surreal é absurdo é absurdo você pega esse número resolvia qualquer coisa resolvia qualquer coisa pega o fundão agora em vez de fazer o fundão a dica de passagem teve aumento nessa última eleição se tivesse pegado esse valor metade desse valor e tivesse utilizado com o auxílio das famílias durante a pandemia já tinha aumentado em quase 40% o valor para as famílias sim ia ter chegado perto dos 800 ainda assim é pouco mas é mais do que 600 sim é o Lula está se utilizando muito desse argumento aí na campanha dele né ele ele deu o start na campanha dele falando que com ele o auxílio emergencial de 600 reais está garantido com o outro todo mundo sabe que ele só vai ficar até se reeleger ele está usando isso aí bastante no argumento dele e o pobre vai cair na dele ele vai fazer isso porque isso para ele é barato é então mas é aquilo que você falou há pouco né do Bolsa Família ter sido criado por outro por outro governo quando o Fernando Henrique lançou se não me engano o Bolsa Família ele chamou de de projeto eleitoreiro que ele queria comprar votos da população o que ele fez quando ele conseguiu se eleger foi lá modificou o projeto e tomou para ele como se ele fosse o pai e todo mundo vota nele por conta disso até hoje sim enfim é então é isso que eu foda principalmente quando eu aprofundo na discussão política o sentimento que fica é um sentimento você foi assaltado também já né é um sentimento igual de assaltado não é um sentimento de impotência é exatamente isso de tipo assim porque eu na verdade acabo ficando esse sentimento porque nunca quem eu queria de fato ganhasse ganhou eu sempre acabo votando no menos pior e é por isso que na última eleição eu me fiz valer do direito de não votar nenhum dos dois eu não vou votar no que eu gostaria que não vencesse contra o que eu gostaria que vencesse puramente eu vou fazer o meu voto valer meu voto valeu eu anulando o meu voto faço questão de anular meu voto se não for quem eu quero no primeiro turno eu votei em quem eu queria no segundo turno eu fiz questão de anular e esse ano se eu correr de novo o mesmo embate farei de novo o meu voto valer anulando ele no segundo turno espero não precisar espero que no segundo turno chega alguém que eu fale não pelo menos esse aqui eu acredito sim é então mas aí a gente acredita e puta merda parece marido traído que volta pra esposa né uma questão de tempo até tomar apunhalada pelas costas é broxante é complicado né é complicado né cara é você falou um negócio agora que minha cabeça viajou eu acabei perdendo nem tudo o que eu ia falar mas a sensação de impotência que a gente tava falando né se você pegar e poxa pega um governo que não funcionou que pra mim esse é um que não funcionou ah teve acertos e teve ok mas ele não não fez com o que ele veio a proposta que ele veio que era ser anticorrupção tá claro que não não tá livre disso toda toda investigação que começa ela é interrompida se isso não é o mesmo padrão de um de um de um governo corrupto eu não sei o que é e daí da mesma forma que o pessoal falava lá atrás não porque eu vou votar no no Bolsonaro porque o Bolsonaro é diferente a gente já sabe que diferente ele não é então vamos votar em algo diferente sim daí que eu voto pra que negócio falar eu sou a favor do novo não só do partido novo eu sou a favor de algo algo novo um fator novo eu não sei se tá a cabinância aberta aí a gente continua batendo papo mais uns minutinhos mas acho que tá no eu tô pelo aplicativo sim o aplicativo tá sempre na mão é então mas conforme eu vou aprofundando 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 eu falo mano puta legal é isso sim da hora tal daqui a pouco começa a bater um um sentimento de tipo puta legal eu e você a gente quer isso a gente consegue encontrar esqueci pouco o fundo vai até o 23 700 tá compartilhando a sua tela tô não e depois do 24 depois do 24 150 pra cima também qualquer coisa acima disso vai ser estopado ele tá preso num uma região de resistência agora né resistência não suporte que tá caindo enfim então a gente tipo puta é mano eu não quero é tipo assim a nossa grande diferença é isso tá ligado você coloca o Bolsonaro e o Lula na mesma prateleira isso eu tô encapar eu não consigo eu não consigo tipo assim ah ele fez muita coisa parecida mas eu continuo com o argumento de pra mim todo mundo é inocente até que se prove o contrário então ele precisa ser indiciado investigado julgado e condenado e falar ele fez isso e isso tá ligado aí ele no governo isso não vai acontecer nunca é você sabe disso porque ele ele diferente daí talvez seja o maior erro pessoal que a Dilma cometeu a Dilma não impediu as investigações se a Dilma tivesse feito exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro fez se o próprio PT tivesse feito tanto no governo do Lula como no governo da Dilma tivesse feito o que o Bolsonaro fez de trocar a chefia da PF da procuradoria da puta que pariu a gente não ia saber de nada o que aconteceu não tinha acontecido o Lava Jato foi muito grande dele eu não tinha como responder eu pra mim o maior erro do PT foi que eles ficaram descarados tá ligado eu tenho certeza que no governo do Bolsonaro tem corrupção isso aí tá claro é igual isso aí o que a gente tá conversando eu tenho uma opinião de pra mim todo mundo é inocente até que se prove ao contrário não provou ah por não sei lá o que beleza mas mano eu pra mim na minha ótica na minha visão a grande diferença é que tipo assim sei lá Bolsonaro até agora junto com o cara vai fala só do Bolsonaro deve ter desviado 10 milhões 20 milhões as conversas do Lula era tudo de bilhão mano não tinha mais como esconder entendeu entendi eu só acho que você tá sendo muito generoso em achar que foi só isso não não foi só isso e vou falar e vou falar mais só em questão de propina para as leis dele serem aprovadas as coisas as mudanças que ele tentou fazer já bateu bem perto do que você acabou de falar do Lula 900 bilhões foi quase isso que ele pagou de propina para para Senado e escambau é muita grana que ele já que ele já molhou a mão de senador de deputado para poder aprovar as coisas dele é vou aprofundar nessa pesquisa mas mano não tem como um igual foi esse do Lula da Petrobras que eu tô falando só do da Petrobras tá só o da Petrobras vou errar no 7 ou no 9 porque são números ímpares não sei se foi 700 ou 900 mas só o da Petrobras que seja um menor número só o da Petrobras foi 700 bilhões isso você não consegue esconder nem mudando todo mundo mano então não sei não sei o peixe que dá mas se tiver algum índio me manda também porque porra aqui ó Bolsonaro libera quase 1 bilhão para aprovar PEC então é que a gente a gente eu eu Rogério Antônio de Souza Júnior eu sou tão pobre eu corro atrás do meu sou trabalhador pretendo ser milionário tenho independência financeira mas eu não consigo imaginar o que é um bilhão de reais velho você consegue? é dinheiro para porra Delia um bilhão eu vou te dar o exemplo mais tosco do mundo que eu dou você consegue imaginar rápido de bate-pronto 10 coisas de um milhão consigo beleza um carro uma mansão 10 coisas separadas 10 coisas separadas é beleza um carro uma mansão uma mansão um helicóptero o que mais? não de um milhão só é pouca coisa eu consigo pensar em coisas mais caras do que um milhão não beleza pode ser mas quem entra aqui nesse bagulho 10 coisas você compraria ah de jato por exemplo beleza um helicóptero um jato existem casas que são mais caras do que um milhão sim, sim a casa eu já coloquei é que aí você vai comprar várias casas mas eu estou tentando falar itens individuais tá ligado? dá pra gastar um bilhão você disse? pra torrar um bilhão? pra torrar um bilhão não, não é jato é jato é o que eu fico um iate hã? é um jato um iate uma mansão não no Brasil lá fora sim e daí você pega tem mansões aí de 60 milhões de dólares sim, sim aí vai pra surrealidade aí vou comprar uma casa que a Gisele Bündchen morou por exemplo em Las Vegas entendeu? coisa tipo assim pra aqueles lá Beverly Hills você vai gastar isso aí num pulo claro fácil é onde o Charlie mora lá também como é que chama? Malibu Malibu isso Malibu você gasta facinho 100 milhões de reais numa casa normal só que tipo assim a gente tem que ir pra surrealidade tá ligado? se a gente colocar dentro do nosso convívio social 10 coisas pra comprar não que sejam 10 coisas de até 1 milhão não importa o valor mas você fala assim de baixo e pronto 10 coisas que tipo assim na minha cidade aqui eu compraria que custa mais de 1 milhão mano uma Ferrari ou uma Lamborghini você vai gastar 5 uma mansão bem top aí você vai gastar 5 10 um helicóptero eu acho que não chega a 5 milhões ah vou comprar um jato 20, 30 milhões talvez um iate talvez 20 milhões um iate bem interessante mas tipo assim é difícil você falar 10 coisas pra você comprar ah não então eu vou comprar 100 mansões de 10 milhões beleza não pra você comprar individual cara é difícil você falar 10 coisas que custam mais de 1 milhão 1 bilhão compram mil coisas de 1 milhão mano eu não sou capaz de gastar um dinheiro desse abrir uma concessionária da Ferrari é aí aí vai tá ligado aí vai então assim tudo pra esses caras é 1 bilhão e aí eu até vi uma sátira e eu vou fazer essa comparação qual foi o valor que você leu aí Bolsonaro já não sei lá o que e aí você falou o valor 1 bilhão libera 1 bilhão pra PEC 1 bilhão pra PEC beleza é eu vi um cara falando é acho que foi do Lula mesmo de alguma coordenação não sei mano mas enfim é aí falaram aí saiu uma matéria aí falou na matéria assim ah não sei lá o que foi 1,5 bilhão aí depois oh perdão vamos retificar retificar é quando corrige né vamos retificar a notícia não é 1 bilhão 1 bilhão e meio é 1 bilhão aí a mãe do cara passou vendo ele assistir o jornal e falou assim ah erraram só por meio isso aí não é nada puta que pariu mãe 500 milhões de reais não é nada onde a senhora tá escondendo dinheiro pelo amor pelo amor de Deus tá ligado então assim quando a gente fala a gente tem menos noção pô 1 bilhão pra 1,5 bilhão ah não a diferença é só meio não meio bilhão são 500 milhões de reais e olha nessa diferença aí são de 700 bilhões só da Petrobras pra 1 bilhão é incomparável os dois tá ligado tipo assim eu acho que é fácil esconder um crime de 1 bilhão eu não porque eu sou incapaz de imaginar em 1 bilhão de reais mas tipo assim pra uns caras que estavam quase escondendo um crime de 200 bilhões nem é relevante tá entendendo uma linha tosca de raciocínio que eu tô puxando é tipo o imposto de renda ah mano você acha que os caras tão olhando passando o pente-filho e nós que tá declarando 3, 4, 5 mil reais por mês não mano eles tão tentando pegar o cara que eu tô negando 50 mil por mês tá ligado enfim não sei eu por isso que eu ratifico eu acredito sim que o Bolsonaro é ou melhor no no caratapa valeu valeu para mandar a matéria no caratapa tem outras matérias diferentes aí beleza no caratapa não sei se você viu que ele foi no caratapa também que é o com o rica perrone e aí o rica falou das rachadinhas da rachadinha não do como é que é o negócio que você falou aí que vai para os partidos as emendas parlamentares tá falando o fundo partidário ah fundo partidário sim fundo partidário e tipo assim tem alguns partidos que fazem legalmente na constituição e fala assim olha se você se candidatar você saindo do partido direto na sua folha salarial a gente vai descontar 40% por mês para dividir para o resto aqui e para onde que vai esse dinheiro ninguém sabe ninguém sabe como e o resto dos partidos fazem de outras formas recebe da jbs recebe de não sei do porque mano aí eu me pergunto por que diabos que a jbs tem interesse em dar grana para fundo partidário tá ligado se eu estou fazendo tudo certinho eu vou querer meu dinheiro comigo ou com o político mano exato só para explicar o fundo partidário é algo que não vem de empresa fundo partidário ele é o único do governo essas empresas o que elas fazem é outra coisa não dá para chamar de fundo partidário então mas tem um desses bagulhos que as empresas fazem que é legal né está na lei que os partidos podem receber você pode doar você pode fazer doação que é o problema que eu falei que o Poit faz o Poit ele pede doação de um real dos seguidores dele sim daí é algo que dá para aceitar como você falou agora eu vou fazer uma doação de milhões eu como empresa por que eu vou fazer uma doação de bilhões que interesse eu tenho que aquele cara seja eleito para que eu despenda qualquer que seja o tamanho da importância em bilhões é estranho é estranho é isso que é o ponto é muito estranho e por que só nós que questionamos tá ligado você pega por exemplo o pessoal que defende o fundão fala que se fossem só questões de 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 doações que daí sim é que seria errado porque daí os partidos ficariam com o rabo preso meu irmão você tá recebendo doação você não tem obrigação nenhuma com aquela empresa ou com aquela pessoa você tá recebendo uma doação se alguém tá te doando um valor absurdo em troca de algum favor não é doação não é doação acabou com a mesa de doação aí se você tá com medo de ficar com o rabo preso então porque não é doação concorda daí ah mas se eu não fizer o que ele o que ele tava me pedindo ele vai me denunciar então piorou né denunciar pelo que se você não tá errado né é tem tudo isso então qual o problema da pessoa te pagar e você não fazer o favor que ela quer sim porque é que você não pode não fazer o favor que ela quer alguma coisa de muito errada aí né pode terminar o pessoal do novo eles falam que o novo ele é muito a favor do do livre comércio né sim uma das bandeiras deles eles falam se eu estou fazendo algo como político que você não gosta você se desfilia você para de ajudar minha campanha é um é um livre-arbítrio que você tem sim é então e aí lá no Caratapa o Rica perguntou algumas vezes pro Bolsonaro de pô mas e esse fundo partidário e esse não sei lá o que não sei se se a rachadinha é o termo correto ou se a rachadinha já leva a rachadinha era outra coisa né a rachadinha era outros 500 a rachadinha que o filho dele estava sendo investigado então a rachadinha é corrupção mesmo lá do Rio de Janeiro né a rachadinha qual que é o esquema da rachadinha a rachadinha é assim imagina que você tem o Tiago é seu funcionário beleza mas ele não seria seu funcionário se você não o contratasse concorda sim agora você imagina que você é um deputado e você tem os seus assessores parlamentares é isso mesmo então é isso mesmo você contrata o Tiago desde que uma parte do salário dele ele me paga e isso é um salário de 8 mil reais ele ganhava mil num trampo dele e você falou você vai ficar com 2 mil e 6 um trampo pra mim entendeu é eu acho que é isso mesmo se eu não estiver estupidamente equivocado mas aí ele falou mano isso é uma coisa tipo assim aí o Rica bateu ele falou é complicado mesmo aí o Rica bateu de novo ele falou é complicado ele falou mano aí na terceira terceira pergunta mesmo a pergunta ele falou cara acho que o Rica perguntou assim é então mas se se for bater mesmo na árvore não sobra nenhuma fruta né aí o Bolsonaro tipo falou assim é se for pegar de verdade isso aí não sobra quase ninguém era disso mesmo que eu estava falando então tipo assim acho que é o PSOL não sei se é o PSOL acho que é o PSOL faz na constituição dele tá ligado todo mundo que é contratado pelos partidos já sai direto na folha salarial 40% você tem que dizer você foi contratado pelo partido pra exercer um cargo de assessor de não sei lá o que 40% do seu salário volta pro partido entendeu já tá no contrato tá na não é constituição do partido como é que como é que vai chamar isso daí enfim mas tipo ah tem um nome pra isso esqueci o nome cartilha parece coisa de esquema de venda de drogas acho que é cartilha os partidos tem a cartilha mesmo então é isso tá ligado então tem 2 3 partidos que já tem isso descrito lá então todo mundo que é contratado quando passa pelo processo eletivo já sabe que vai ser assim e aceita o salário assim entendeu mas todos os outros partidos fazem isso também aí é nesse esquema de de rachadinha que é tipo assim mano você vai receber e depois você me devolve aí devolve por fora se devolve por fora tem coisa errada né não tem como não tem como não tem coisa errada e aí que a gente vai caindo então tipo assim pô legal mano legal seria pica tá ligado seria pica se vem um partido igual o novo realmente uma com a política de fazer diferente realmente consegue implantar isso aí diferente seria legal se os outros partidos começassem a fazer isso só que só que a gente sabe o que que tá acontecendo com os grandes partidões aí né PT PSDB PMDB PL PSOL que é metendo a mão na nossa cara infelizmente infelizmente é assim que eles estão fazendo é é foda é foda porque aí quando eu tento aprofundar nessas conversas aí eu volto porque no primeiro bate-papo também a gente falou um pouco sobre viés de direito ou de esquerda né e e também do viés de esquerda é o aumento do governo e de direita é diminuir mano pra mim tinha que diminuir a máquina pública absurdamente é daí aí é uma uma digamos uma divergência porque até onde eu lembro de ter lido posso estar equivocado o Bolsonaro não fez isso né ele tentou diminuir algumas coisas mas ele aumentou em outras então acabou que você pega o gasto do cartão do Bolsonaro é o que tá tá em sigilo voltou a ficar em sigilo porque tinha acho que foi a Dilma que tinha tirado o sigilo o pessoal até criticava os valores que ela gastava daí quando começaram a olhar os valores dele voltou a ficar em sigilo por não sei quantos anos ele botou subiu uma setenta uma emenda aí uma emenda aí que acho que é cem anos ou é setenta ou é cem teve quatro coisas que ele colocou setenta teve umas que foram setenta e outras cem aí ela me fala o que você tá fazendo de errado que tem que ter o sigilo de cem anos ele pior que ele contou as coisas mano ele sabe aquela criança mimada de tipo assim ah já que você quer saber então se eu tenho direito de não contar eu não vou contar só pra dar confusão ele colocou o sigilo de cem anos na carteira de vacinação dele e aí todos os programas que foi que perguntou ele falou que ele não tomou a vacina aí os caras então você só colocou o sigilo pra espelhar ele pô não tem outra se eu falar qualquer outra coisa eu vou estar mentindo tá ligado mas sim aí tipo assim aí gera dúvida se o cara tá colocando o sigilo no cartão que se você pegar de verdade pra ver não vai ter nada demais tá colocando o sigilo na carteira de vacinação se você pegar a carteira não tem como não ter nada demais tá ligado ah o cara tomou o que tomou um sei lá um cyber shot russo que agora ele é uma máquina indestrutível não tem como ter isso na carteira de vacinação mas o que me leva me levanta o alerta é de tipo assim será que ele não tá colocando em mais coisas e a gente tá pegando um miúdo aqui pra se preocupar e ele colocou o sigilo no bagulho que é extremamente importante o cartão corporativo é algo extremamente importante saber no que que ele tá gastando por exemplo é que eu acho que o cartão corporativo não sei se foi no flow aí você vai me perdoar de novo a falha na memória não sei se foi no flow ou no cara tapa mas um dos dois ele falou que ele poderia mandar o gasto nos últimos seis meses e eles vão ver que não tem nada demais pros aparatos que ele precisa de gasto como presidente de transporte tá ligado ele por exemplo foi um que bateu demais na Dilma quando a Dilma gastou não sei quantos mil ou milhões no cartão corporativo e ele fez igual você pegou o primeiro ano dele ele duplicou o valor gasto pela Dilma no período que ele tava criticando então assim era necessário que cara que era necessário que ele duplicou o gasto do cartão corporativo entendeu então assim um aumento de 30% seria 40% seria normal porque a inflação subiu isso exato ele vai pra cá mas o dobro não é isso é exatamente essa que é a conta que pra mim não fecha enfim são coisas que a gente vai ficar discutindo o resto do dia a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão é esse ponto que a gente vai aprofundando e teve muita coisa que ele falou mano comigo vai ser diferente que não foi tá sendo é isso que é isso que eu falo mano quem votou achando que ia ser diferente não é possível que acha que de fato foi não tem coisa que foi eu acho tem coisas que de fato foram mas tem coisa que não foi e aí eu me pergunto baseado na minha inocência de mano será que também quando o cara chegou lá ele não viu um monte de coisa que falou velho eu falei que ia fazer isso aqui mas velho é impossível fazer isso aqui tá ligado só que aí é o que eu acho se ele é um cara que vem pra dar a cara a tapa que vem pra mídia que fala tanta coisa abertamente por que que ele não ligou o foda-se pra tudo tá ligado onde onde que travou o rabo dele onde que pausou o medo dele dele não ter ido lá e falar assim olha só meu cartão corporativo eu gasto 180 mil reais por mês mas é por causa disso 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 se não vão me matar aqui eu tenho que ter essa equipe aqui não precisa falar detalhe cara também não precisa jogar contra ele mas eu preciso disso e disso e disso e se não fizer eu tô fudindo outra coisa tá ligado olha galera eu falei que isso daqui eu ia fazer desse jeito mas eu cheguei aqui não dá porque os deputados não aprovam são contra mim não dá mas falar abertamente tipo assim com argumentações verdadeiras tá ligado eu bato o pau na mesa e faço isso aqui desse jeito e provo isso aqui desse jeito não só na loucura de ah eu sou o perseguido né exato exato exatamente isso que eu queria entendeu sim que eu esperava e isso eu também sinto falta mano isso eu sinto falta de tipo assim o cara deu tanto com a boca como que é o ditado eu perdi esse ditado ele ia falar e fugiu foi embora a língua nos dentes é pode ser ele deu tanto com a língua nos dentes de coisa mais supérflua porque coisas que tipo assim quando ele tava pra se eleger ele falou pra gente eu vou chegar lá e eu vou mostrar pra vocês como é que é e chegou lá ele não mostrou pra nós como é que é tá ligado ele também começou a jogar o jogo mano isso isso me me incomodou pra caralho essa é a questão acho que é isso mano é que tem de politicão aí é a gente vai ficar rodando e escolhendo só um nome com cara diferente de politicão é isso que eu falo se é pra ah vou votar no diferente porque nesse não dá mais pra mim esse já não deu mais eu não consigo discordar disso daí não é só aquilo que eu falei eu não consigo colocar na mesma prateleira do PT mas eu não consigo discordar disso daí só que quando a gente vai aprofundando o que me entristece é isso tá ligado eu tô tô fechado nessa daí tipo pô se o Lula não for pro segundo turno se ele for com o Ciro eu tô fechado nessa daí a gente precisa de mudança é melhor o Ciro quer ver ó vou te interromper só pra colocar uma ideia uma ideia na mesa você imagina o PT voltando pro poder tudo que era pra ser investigado contra a família dele vai ser do Bolsonaro é acredito e daí qual a chance de o pessoal começar a falar que é que é perseguição que é coisa inventada tudo que o PT fala hoje quando falam do Lula o pessoal que é pró-Bolsonaro vai falar do Bolsonaro mesma coisa e daí que eu falo mano não dá pra não dá pra colocar no mesmo saco a gente não pode ser cego de um olho a gente tem que enxergar com os dois eu não posso porque eu acho que a esquerda é melhor fechar o olho pros erros da esquerda e eu não acho porque eu não posso porque eu acho que a direita é melhor fechar o olho pros erros da direita concordo eu tenho que enxergar com os dois até por isso até como a gente tem aqui na última no último eu tenho grupos no WhatsApp que eu pouco converso fico só ouvindo ouvindo entre aspas fico lá lendo pra poder entender o quanto eles enxergam um lado e o quanto eles enxergam o outro pra eu poder ter uma visão melhor do Prisma como um todo a minha esposa por exemplo ela segue Lula e segue Bolsonaro no Twitter por exemplo ela enxerga os dois lados melhorou isso daí não sei se ela tá aí perto não o fato de ouvir não significa que ela concorde com qualquer coisa que venha do lado contrário ela ouve e discorda veementemente de tudo de tudo Lula lá Lula na cabeça não ela só não quer o Bolsonaro tipo as pessoas que não são bolsonaristas só não querem o Lula não como você né igual aquelas outras pessoas que a gente já discutiu hoje sim é eu aqui aqui em casa a maior dificuldade não é política porque tipo assim na política a ideia também pensa de falar mano Lula de jeito nenhum Lula de jeito nenhum Lula de jeito nenhum de jeito nenhum de jeito nenhum mas a gente diverge muito nos conceitos mesmo sabe de esquerda e direita de conservadorismo para progressista isso aqui a gente diverge bastante eu acho que assim voltando a falar um pouquinho do novo o novo ele tem um conceito porque que acontece quando você fala em conservadorismo você está falando em qual em qual prisma né o conservadorismo no prisma geral eu não sou de todo a favor porque eu acho que apesar de que a coisa estava muito digamos meio largada em relação ao que é família essas coisas definição de família e tudo mais eu acho que tem que ter igual você falou em relação ao nordeste né e situações pobres a gente não consegue enxergar que a gente não vive e até acho que no nosso ciclo não tem pessoas que sofram com a questão de de homossexualidade com a questão de de transfobia esse tipo de coisa eu não conheço ninguém eu não tenho como falar o que é o certo que é errado nesse caso e situações que pra mim são claras então por exemplo assim a gente já discutiu sobre isso também tipo trans no esporte pra mim é um negócio que pra mim é absurdo principalmente quando a gente está falando de homem jogando com mulher isso é absurdo mas todo o resto eu não me sinto confortável pra discutir porque eu não sei o que passa pela pessoa o que acontece com a pessoa e tudo mais mas o foda é que tipo assim a galera que é mais progressista quer tirar o direito da gente até de opinião tá ligado tipo assim ah você não é trans então você não sofre isso você não é homossexual então você não sofre isso então você não pode nem falar tá bom e o pessoal que é muito conservador faz o mesmo quando você quer dizer o que é não discordo é óbvio que a gente está falando dos extremos eles fazem isso então é uma discussão que é sempre tudo que é extremo é complicado mas o que eu estou falando do novo o amigo meu falou que ia votar no novo e não votou porque o novo é a favor do aborto eu falei cara é um negócio complexo não é assim simplesmente ser a favor do aborto por exemplo o Amoedo ele é contra o Amoedo que era o candidato da última eleição é contra o aborto mas a posição do novo como partido é a favor então ele falou eu sou contra mas o nosso partido é a favor e eu respeito apesar de não concordar então daí é a questão que daí isso me deixou mais fascinado ainda pelo partido que é a questão do eles entenderem os críticos entenderem a individualidade e entenderem o todo as particularidades isso porque falando é um assunto muito complexo mas falando de aborto existem situações em que eu sou contra existem situações em que eu sou a favor entendeu quer ver eu não deveria falar não sei se você já me ouviu falar isso talvez não deveria falar isso gravando então vou tentar pisar um pouco em ovos mas eu vou falar com um verbo um pouco rasgado eu sou veementemente contra o aborto só que eu conheço pessoas que a vida dela é pior do que se ela tivesse sido abortada aí tipo assim nesse caso o que que era melhor o aborto ou não aborto então eu parto do princípio que eu não posso afirmar que todo aborto é ruim tá ligado e aí pode interromper eu ia falar pra você o seguinte é que bom mas primeiro termina a sua conclusão porque eu acabei te interrompendo e o que eu vou falar vai acabar indo pra uma outra esfera é não eu só ia falar tipo assim disso mesmo então assim e aí você tira da mãe o direito de abortar então ela tem que ter uma coisa que ela não queria ter sendo que primeiro o que tinha que vir era educação método contraceptivo proteção sei lá o que bababá bababá aí eu não ia falar disso mas eu ia falar pelo outro lado quantos pais que abortam o filho vivo pai pai homem abortam o filho vivo a mulher tem desculpa e dela não tiraram o direito de abortar o pior daí vem o caso da outra atriz da Globo que foi estuprada resolveu dar pra adoção porque ela não ela descobriu tarde fizeram que essa mulher foi filha da putagem o cancelamento que fizeram com essa mulher foi filha da putagem foi um absurdo né absurdo não sei se era isso que eu ia falar pra agora mas isso aí é filha da putagem o que eu ia falar é que assim quando a gente fala de governância vamos governar seja cidade seja estado seja país a maioria da população não tem o entendimento que a gente está falando de uma empresa sim e muitas decisões às vezes passam pura e simplesmente por uma decisão técnica uma decisão técnica não envolvendo vida envolvendo número sim e daí por exemplo eu posso não ser a favor do aborto mas eu estou falando eu governante se eu identificar que eu tenho um gasto maior com SUS com hospitais porque meninas fazem aborto em clínicas clandestinas e vão para o hospital para se tratar para se tratar você não acha que seria mais interessante então eu ser a favor do aborto então eu estou falando de uma forma de uma forma matemática matemática então mas aí eu já concordo pelo outro lado eu comecei meu argumento falando que eu sou veementemente contra o aborto mas você viu que na sequência fui invalidando meus argumentos sim a questão assim uma forma prática e uma prática financeira sim com certeza mas o o que vai resolver a porra toda e é um bagulho que eu não vejo saída no Brasil não é o matar o peto dentro da barriga teria que resolver educacionalmente antes daquilo acontecer tá ligado isso é a questão de prevenir e não remediar né aqui a gente sempre é da cultura do remediar mano vamos correr atrás de resolver o problema não mano não vamos deixar o problema acontecer exatamente porque assim eu sou terminantemente contra o aborto no caso de contraceptivo né tem muita gente que defende o não aborto concordo muita gente acha que quando liberar o aborto vai virar anticonceptivo ah o pessoal vai sair transando à torta e à direita e se engravidar foda você vai fazer aborto o pessoal acha que é isso que vai acontecer eu acho que na primeira então aí que tá eu acho e aí eu tenho provas cabíveis eu não queria usar esse termo mas na minha família da onde eu vim eu tenho provas cabíveis de que sim isso vai acontecer não duvido não duvido que uma parte da população faça uso disso eu acho que vai perdurar isso daí não mas de cara nos primeiros quatro anos isso vai virar uma realidade é muito mais simples você fazer um aborto acredite eu falo com o coração partido mas é muito mais simples você ir pro hospital fazer um aborto do que você diminuir o seu prazer por utilizar a camisinha acredite isso acontece eu já ouvi essa frase sim eu não duvido eu não duvido em absolutamente nada mas aí volta quando a gente tira essa opção vamos dizer assim a gente coloca um fardo em cima da mulher que hoje é só dela foi como você falou o aborto já está liberado hoje no Brasil por parte dos homens sim sim total total e mano quando não abandona paga uma pensão de merda eu ia falar essa coisa agora um cara que tem um filho de 5, 6, 7 anos que tem mais condição e paga uma pensão de 300 reais ele é um filho da puta velho mano 300 quanto o Theo vai o Theo eu falei idade e que não precisa disso mas então vamos falar pra idade do Theo 300 quanto o Theo usando de fralda no meio mano exato isso é um aborto caralho exato é bem isso é foda é um aborto só que a sociedade não condena esse filho da puta que faz isso mano vai ter gente que vai estar defendendo ele vai vendo não mas ele pega no final vou começar a falar nomes aí eu vou me complicar não mas ele pega no final de semana ele é tão carinhoso com o filho parabéns por fazer o mínimo seu bosta tá ligado é bem isso é bem isso enfim não vai sentir eu já ouvi eu já ouvi frases de nego falando que engravidar a próxima namorada pra não pagar a pensão por completo pra mãe do primeiro filho eu já ouvi isso de gente falando você já tá pagando uma pensão de bosta você tá querendo dividir a pensão fazendo filho em outra pessoa pra abandonar igual esse cara não sabe nada o que significa ser pai né mano ele não sabe o que é viver velho não é nem questão de ser pai ele não sabe o que que tá fazendo aqui não 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 encontrou o sentido da vida não né mano carai é um negócio que não é boa não dá pra entender não dá sim e aí de novo falando do senso comum tem que pagar o papo tudo isso daí voltando porque eu tava falando no começo do nosso papo que eu sou contra o senso comum daí por conta disso que infelizmente não é a minoria é a maioria os pais eles são constantemente vítimas de abuso por parte de mães que se aproveitam desse senso comum sim que é uma é uma minoria das mães que fazem isso mas existe também conheço vários relatos sim vários relatos eu mesmo poderia me incluir nisso mas se eu for falar disso hoje eu vou estar mentindo porque graças a Deus hoje não acontece nada mas já houve situações em que o senso comum me prejudicou sim é mano aí então é isso que a gente entra e é difícil eu falo cara eu sou conservador quase quase querendo ser de extrema direita mas aí a extrema direita vai estando tá cagado eu me identifico demais com o centro por causa disso porque eu eu consigo eu consigo gostar de coisas dos dois lados mais pra direita do que pra esquerda mas eu gosto de algumas coisas que a esquerda faz sim sim é então só que aí quando você fala num bagulho desse de falar porra mano você é totalmente contra o aborto tá mas você olhou aquela situação ali e essa aqui e essa aqui e aí quando você começa a apontar essa situação e essas apontadas fica maior do que você nem teve capacidade de apontar você tem que ser a favor do aborto bem planejado bem estruturado bem organizado mas ele acaba sendo melhor pra sociedade aí você falou uma vírgula uma aspas que é extremamente interessante não deixemos o aborto ser método contraceptivo se tornar um método conceptivo aí é top mas mano olha o que a direita me faz eu de extrema direita queremos defender extrema direita olha o que o cara me fala a mulher não fez confusão foi estuprada né atriz foi estuprada independente de ter estuprado ou não mano estamos num país que o aborto é ilegal ponto ela não fez o aborto teve a sua gestação até o final coerente foi para um hospital decente teve o seu bebê com qualidade deu dignidade e qualidade a esse indivíduo a esse ser humano e falou ele não me pertence eu não quero ele mano ela não abortou ela não foi uma filha da puta de ter ele numa boca de lobo fez tudo corretamente como manda o figurino seja você se baseando na bíblia seja você se baseando na lei seja você quiser se basear a mulher foi correta do início ao fim não era uma filha da puta porque ela não vai nunca tem nunca tá bom é isso que me incomoda demais tá ligado exato é essa busca pela perfeição e aí te leva pra apontar o dedo pra todo mundo que aí eu falava muito mais de cristianismo do que de de política que mano os caras que tanto leem a bíblia que tanto se dizem fiel religioso fazem exatamente o contrário do que jesus fez mano tá ligado então é isso me irrita e incomoda demais 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 triste né mano é foda eu acho que a gente tem muito pra discutir sobre isso né porque aí tem liberação de porte e posse de arma liberação da maconha aborto todos esses temas que são extremamente polêmicos eles acabam navegando tudo por coisas muito próximas a questão da da maconha daí é a questão de estudo porque eu não vou ter os números mas de novo se gasta mais com tratamento anti a maconha ou por exemplo com pessoas morrendo por conta de sei lá outra coisa entendeu tudo tudo eu tenho essa eu tento ter essa visão sempre muito matemática às vezes é difícil quando a gente fala de população de governar porque a gente acha que governar é para as pessoas e não é só isso né a gente tem que pensar que a máquina pública é uma empresa e ela tem que ter dinheiro ela tem que conseguir pagar tudo aquilo óbvio que é difícil você imaginar que com tudo que a gente paga de imposto falte dinheiro mas falta falta por quê? porque é mal dimensiado pelo que a gente paga ao invés do que gasta não falta falta pelo que a gente vinha exato porque em algum lugar tem um encanamento que está rompido e está vazando água ali tem algum lugar que tem um fio solto que está desperdiçando energia né então é uma empresa em que a gente está gastando mal compra esse caro e vende-se barato né enfim isso tudo tinha que ser corrigido você pega por exemplo voltar para o novo o próprio Poit ele diminuiu a quantidade de assessores o novo por exemplo é contra as verbas de auxílio-moradia auxílio-listas auxílio-aquilo-outro tudo isso eles cortam então você pega os políticos do novo se você for pegar os dados financeiros dos políticos do novo em relação financeira que eu falo em relação a verbas são os que gastam menos sim a ideia é exatamente isso é enxugar a máquina pública é ter uma melhor aproveitamento do não só do dinheiro como da política como um todo sim é então é o que a gente precisa é por isso que o meu voto é neles exatamente por isso porque eu acredito que o que eles têm é o que a gente precisa é a questão de gerenciar é saber gerenciar o meu onde entra o meu medo é só que assim principalmente eu acho que o Bolsonaro escancarou isso e aí por escancarar ele acabou fazendo algumas cagadas igual esse que você me mandou a matéria de tipo assim se você entra como presidente mas você não tem força da maioria dos governadores ou você não tem força da maioria dos deputados você acaba conseguindo fazer muita coisa ou quase nada se você for por um caminho do novo aí você acaba tendo que ceder pro caminho do velho tá ligado é é isso que volta a me preocupar mas a gente tem que começar a tentar né porque se se não começar a tentar se não começar a mudar essa porra de agora pros nossos filhos vão ser a mesma merda exatamente a mesma merda então eu acho que a gente tem que tentar mudar alguma coisa e o caminho que eu vejo me agrada é esse é o do novo mesmo sim é eu vou pesquisar sobre mais alguns acho que na próxima a gente podia conversar o que que é melhor a gente conversar sobre essas sobre esses temas de de liberdade liberdade não de progressista versus conservador ou sobre partidos que podem vir com uma proposta diferente ou políticos que podem vir com uma proposta diferente eu ia sugerir algo que eu vou ter que estudar pra poder fazer isso que era realmente debater propostas então vamos deixar esse um pouquinho mais pra frente melhor né porque a gente consegue aprofundar acho que o Bolsonaro vai na Globo segunda-feira deve ser interessante porque a Globo vai bater feio e acho que ele vai no Jornal Nacional de novo igual fez a última vez eu não sei se é no Jornal Nacional vou ficar devendo essa informação mas no sábado agora ele falou que na segunda-feira ia na Globo então assim aí acho que a gente vai conseguir levantar principalmente por ter começado a gente vai conseguir levantar informações sobre projetos foi projetos que você falou né sobre projetos eu acho que tá mais na nossa mão agora discutir sobre sobre isso sobre liberações eu vou dar só uma pincelada que é o que eu falo eu andei pensando esses dias e pensando 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 e de novo levando eu pro extrema-direito e falo cara eu já bebi pra caramba mas tipo assim que conservadorismo de bosta é esse que a maconha não pode mas o cigarro e o álcool pode exato então tipo assim vamos ser conservador vamos mano o cara que bebe e aí o argumento dos extremistas direita mas o cara que usa uma maconha perde reflexo e se tiver dirigindo um carro e precisar fazer uma manobra de desviar ele não vai conseguir por causa de uma fração de segundos que ele perdeu ok mas o cara que que bebe a mesma coisa mesmo que seja só um copinho mesmo que seja uma quantidade que não pegue no bafone não sei tem pessoas e pessoas tem pessoas que o álcool pode fazer mais defeito e as vezes é um milésimo ou um segundo que o cara pode não conseguir desviar do acidente por causa daquilo que nem no bafômetro vai pegar então tipo assim quer que eu falo outra acho que acho que tem parente fumante também não tem acho que sim não fumante de de cigarro não de de maconha você pega um fumante que é viciado mesmo não consegue ficar sem fumar deixa ele seis horas sem cigarro o cara que fuma mesmo a cada uma hora e meia a cada uma hora deixa ele seis horas sem cigarro ele consegue prestar atenção focada na atividade que ele está fazendo provavelmente não não consegue mano não consegue eu tenho várias títulos que estão fumando assim desse nível que eu estou falando de uma hora a minha avó a minha avó é fumante a minha avó se ela pegar e ficar seis horas sem fumar ela não consegue lavar a louça sem quebrar alguma coisa mano tá ligado então tipo assim é pelo outro lado né se ela estiver fumando ela consegue estar mais relaxada e tem mais foco beleza mas é o mesmo vício é só pelo pelo outro lado do mesmo vício se ela nunca tivesse fumado porque o cigarro é proibido e combatido ela não teria esse vício ela não teria essa dificuldade na vida dela então por que diabos um conservadorismo falso onde o cigarro que de certa forma desvia a sua atenção diminui a sua capacidade de focar numa tarefa pode o álcool pode e a maconha não pode eu não consigo ver sentido nisso eu acho que não tem mesmo aí você não ajuda eu também não consigo ver não faz sentido nenhum eu não consigo ver sentido então vamos fazer isso acho que terça é um dia bom acho que fica um dia no meio a não ser que tenha libertadores na terça o jogo seja oito e meia tem alguma coisa forte na próxima terça que eu saiba não o meu time por exemplo só tem jogando no meio de semana agora acho que é lá pro dia vinte e quatro então vinte e quatro não é terça não vinte e quatro é quarta semana que vem ah não não foi na hora de vinte e quatro são duas semanas acho que é dia trinta e um ah tá e a agenda esportiva a gente jogou quarta-feira passada fiquei joguinho tranquilo é daí eu não tenho duas semanas cheias então essa semana e a próxima não tem jogo é não pode ficar tranquilo mesmo é mas eu acho que terça é um dia mais tranquilo ou se for fazer também a gente começa um pouquinho mais cedo mas aí a gente troca ideias sobre isso daí mano e aí a gente anota como lição vou falar pro Flávio também pesquisar vou falar pros meninos também que eu ia pesquisar também o Tiago ele tem essa cabeça aberta por mais que seja um menino mais novo e por ter visto o pai dele e ele tá com tesão que eu convide ele tá ligado hoje ele ficou espionando assim quando a gente começou a conversa aqui eu vou chamar ele e aí pelo pai dele ser muito Bolsonaro e nascer no sábado né que o pai dele veio aqui e aí não o Lula não fez nada eu porra mano vocês tem que abrir o olho porque pelo menos em alguma não é porque o cara fez muita coisa ruim aí o Tiago é isso que eu tento falar pra você eu percebi que ele tava tipo assim um grito de socorro de mano deixa eu participar dessa conversa aí também não falar só com um retardado de tolado sabe então trazer mais pessoas falar pra estudar principalmente proposta de governo ideia do que vem aí e aí acho que a gente consegue agregar e vai gerando conteúdo mesmo que a gente não mude o mundo pelo menos o mundinho ao nosso redor a gente consegue fazer alguma coisa pra melhorar e falar puta se alguma coisa deu certo a gente fez a nossa parte né e se der errado também acho que você falou isso quando o Bolsonaro ganhou a gente fez a nossa parte não foi o que a gente queria e a gente não vai torcer contra né o que for lá também tem que torcer a favor porque é o país que a gente vive mano é o país que a gente quer o melhor pra ele demorou essa ideia demorou daí a operação tá rolando eu tô feliz que ela tá segurando bem nessa resistência aí do 23,950 né você deixou a operação de venda? é eu não entrei eu ia entrar mas eu tava esperando pra ver porque eu vi que ia dar uma esticadinha eu falei deixa eu ver se eu entro então se eu não tivesse vendido eu venderia agora não é uma recomendação de venda me deu a capuz é o stop tá bacana né do dia inteiro o stop tá bacana deixar o stop no 23,950 tá um stop bacana pra entrar no 23,950 é o stop de 200 pontinhos só 24,100 né você falou 23,100 é 24,150 perdão é entrando entrando aí no 23,950 dá pra colocar o alvo nesse primeiro fundo aqui o primeiro fundo dá 23,820 mas eu acredito que se ele chegar no 23,820 ele vai lá no próximo fundo que é 23,700 pra comprar eu só compraria se romper 24,050 um fechamento de vela de M15 rompendo 24,050 antes disso eu não enxergo muita compra não eu tenho pra fazer a operação eu tenho metido o 4 horas faço o Fibo monta o Fibo e falo bom no 4 horas você tá desenhando isso aqui daí eu entro no sentido e depois analiso onde vai ser meu alvo mas hoje tá bem amarrado bem lateralizado eu vi que ele tava caindo eu falei eu não vou apostar porque numa dessa eu aposto bate e volta eu achei que ia cair mas a chance de segurar ali nessa resistência era grande se você pegar o sinal de não eu entrei bem menos eu saí eu tô mexendo lá no negócio do trampo se você pegar o 4 horas aqui isso aqui é de que dia dia 10 de agosto ele tá parado na mesma resistência que 10 de agosto tava parado 10 de agosto depois aqui dia 11 de agosto também ficou parado nessa resistência e foi no dia 12 de agosto que deu esticadona ficou lá em cima um pouco e voltou então tá aqui dia 15 todo dia dia 15 e 16 todo nessa mesma faixa de resistência vai ficar por aqui não deve estourar e cair então ele deve já já pegar força e subir eu não acho que vai acontecer isso agora não nas últimas 24 horas ele trabalhou num range eu não consigo pegar o range ele pegou aqui do dia 16, 13 as últimas 24 horas a mais alta dele o range de 600 dólares é isso que eu falava 24 e 25 foi a alta dele não foi? deixa eu ver 24 o máximo 24 e 94 foi a máxima e a mínima foi acho que nessa mesma vela que foi 23 e 600 670 é um range muito curto e fechou bem dizer um 2G o H4 de ontem o o diário de ontem fechou basicamente um 2G também jogar pra cá verdade pô aqui no diário ele tá formando um pivô lindo hein é na verdade pelo jeito que alguns caras que operam pivô e bandeira operam no rompimento do pavio anterior você já entraria vendido com stop acima do pavio mesmo da própria vela aham mas eu gosto de confirmação então sei lá sou ruim de pivô também por isso que eu não jogo vôlei é pode encerrar o vídeo da política mano falando até aqui no próximo vídeo então provavelmente como vocês viram aí a gente ficou numa certa indecisão provavelmente no próximo vídeo a gente vai discutir sobre liberações e proibições sobre conservadorismo versus progressismo então maconha aborto banheiros jogadores como é que eu posso falar o termo pra eu não falar nenhuma besteira qual que é a menina lá que joga no vôlei feminino ela é o que mesmo trans transgênera 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 então assim sobre transgênera então a gente vai discutir obviamente obviamente com opiniões leigas sobre o assunto sem querer implantar nada mas cada um tendo a oportunidade de expor a sua opinião e sendo inteligente fazendo ciência né de discutir sobre um tema e tentar entender melhor sobre aquele tema e tomar decisões e porque não mudar algumas opiniões então no próximo no próximo bate-papo acho que a gente vai falar sobre isso e aí fica pronto dia 30 acho que é dia 30 que vai ser exato dia 23 a gente fala sobre isso e no dia 30 aí a gente vai estar muito próximo das eleições quase 30 dias pras eleições né as eleições tem 2 de outubro estamos falando de 30 de agosto aí eu acho que a gente já tem que começar a afunilar não falar sobre o que um fez ou deixou de fazer o que poderia fazer e o outro não fez e aí sim começar a falar de quem está vindo de propostas de possibilidades do que vai fazer de alianças etc etc e aí focar realmente no que deve acontecer para os próximos 4 anos para esse país tá quer fazer alguma consideração final de hoje eu acho que você já passou exatamente um overview de tudo que a gente conversou e acho que é isso mesmo então é isso se assistiu esse vídeo gostou desse vídeo deixa o seu like deixa um comentário escreve qualquer coisa xinga nós dois falar ah isso é mentira dois Rogério não é isso é mentira escreve um comentário deixa um comentário aqui ajuda a engajar o canal e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas e vem fazer parte desse bate-papo político com a gente se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber as notificações de tudo e ainda sim você vai poder ficar por dentro e agora isso vai se afumilar e a gente é do mercado financeiro então cada vez mais nas próximas aulas hoje acabei de falar de Bitcoin que não tem nada a ver com uma discussão política de quem vai ser o presidente do país ou governador de São Paulo mas isso que a gente já falou de presidente a gente tem que falar de governadores também ainda nem chegando em nada disso mas a gente vai poder utilizar também de falar sobre os reflexos de quem vai ser o presidente no mercado financeiro tá? nos vemos no próximo vídeo valeu!